Olá meu povo estamos de volta com o Team Megami Tensei Os Digimon Survivors Então a gente enfrentou no cemitério mais alguns demônios chamados pelo Indigo Apareceu a donzela do culto Shomonaki, alguma coisa assim Eu não lembro o nome dela, o nome dela também era complicado Ela era forte pra caramba, se eu soubesse que era só usar magia de fogo que matava rápido aqueles bichos E aí no final ela foi embora caçando o Indigo e fez uma barreira no cemitério Falou pra eles passarem a noite lá porque aconteceu mais duas das previsões Uma foi a explosão que aconteceu e a outra o blackout E ela falou que seria mais seguro a gente ficar ali no cemitério durante a noite e sair embora quando o sol surgir Então viemos pra área do e-mail vamos ver aqui Correio Laplace Tem certeza que você percebeu o que a carta ela pensa agora James Bond Tudo no mundo tem causa e efeito Se alguma inteligência pudesse recordar e analisar todos os eventos simultaneamente O futuro não mais seria um mistério para nós Ultimamente nada criado pelo homem pode ser realmente perfeito Mas você pode usar essas mensagens para guiar suas ações de agora em diante É... testando Ei Atsuro, estava mexendo com meu comp e vi que o aplicativo do e-mail ainda está funcionando Mesmo no blackout, se você sabe o endereço do comp de alguém você pode mandar o e-mail diretamente para eles Mas parece que os dois comps automaticamente irão aprender o endereço um do outro Quando eles se aproximam um do outro Isso leva um tempo apesar Eu vou ensinar e uso como usar essa função Muitas coisas aconteceram hoje então estou cansado Eu quero que seja logo de manhã Eu ensinei o uso para mim Eu ensinei o uso para mim Eu estou cansado Tá, ensinei o uso para mim Dei uma carta nova Salvar, tá Bem, espero que meus bichos estejam vivos depois Lockdown de Tóquio Ou seja, a gente não vai poder mais sair de Tóquio Tipo, as coisas de Shin Megami Tensei e Personas Parece até legal, mas Vamos dizer assim Mesmo que sejam Por que que está zero? Por que que está zero? Ai, deixa Bom, deu uma limpada É muito pesado o clima desses jogos Sempre tem uma coisa muito pesada Morte Principalmente entre adolescentes Eu lembro que no Persona 2 Tinha dois jogos Persona 2 Mas um deles que era meio proibido Até o Hitler chegou a aparecer Oh, de manhã 007 Você conseguiu dormir? Olha o bosta, viu? Ah, aquela garota Estava à noite Algumas coisas pareciam que o demônio passaram Mas não nos perceberam Ah, ela estava certa É, está muito perto do eu ir Alguns demônios Algumas coisas pareciam que o demônio passaram Mas não nos perceberam É, eu vi eles também Mas agora que o sol saiu Podemos sair daqui Certo? Ahn... Não seja descuidada Nós ficaremos bem Ah, tenta animar ela Legal, estou feliz Não tem que passar a noite sozinha Apesar Foi bem assustador É, sim Eu espero que Deve ser a ultima vez que eu tenha que dormir no cemitério Mas as luzes nunca voltaram É difícil De dizer que é dia Mas ainda Que é difícil de dizer que é luz do dia Mas ainda tem um blackout Relógio Ah, eu ainda não tenho nenhuma recepção Então... Nada daquilo foi um sonho É... Aquilo foi os compis E o bip de e-mail Eu penso de quem que é Acho que já... Que deveríamos ler Relógio da morte É... Relógio da morte Nada é mostrado Finalmente... O relógio da morte É simplesmente um valor calculado Pelo... Sistema de Laplace As ações de uma pessoa Podem causar que o valor mude Então tome cuidado Ah... Ah... Eu tenho e-mail não lido? Ah... O observador Bom dia! Aqui estão as notícias Falta de energia continuará em parte de Tóquio Dentro... Do... Loop de... Yaman... Yamanote Através do dia Ah, se você for ver Quando a... Chega aqui, ó Nessa parte Aparece inteiro Mas quando está mais para baixo É cortado Eu penso Isso não tem a ver Com aquelas configurações Que eu tive que fazer Lá no... Lá no... Mario A história do Bowser Que eu tive que mexer Na configuração do emulador Eu penso Não é o que está afetando As letras Mas vamos lá É... É desconhecido Quando a energia irá retornar Gás venenoso Respeito Ter escapado Dos... Bolsos Dos... Dos... Subterrâneos Todo o serviço de trem Está cancelado No pé de todas as linhas Todas as saídas Dentro de Yamanote Serão fechadas A uma hora Em... Shio... Shio... Da... Kuu... Bonkio... Uma tempestade Irá ocorrer Três vítimas serão Mortas Por um homem da neve Nossa... Será que é o... Eu esqueci o nome daquele bichinho Ele é o... A marca registrada Do Persona Cara Aquele... O Frost O Frost Eu gosto de ter ele Mas está aí O Relógio da Morte O que é isso? Então podemos ver Quanto tempo as pessoas Tem para viver É 07 Você não disse que Você poderia ver um número Sobre nossas cabeças? É... Vocês leram o e-mail... Quem se importa sobre o e-mail? Não... Fuja da pergunta Você vê o número certo? É 0, não é? Ontem você disse que o número era 1 O que quer dizer que nossos números Desse momento São 0, não é? É... Isso é certo... Não sei o que dizer Por que não? No Giga... É... Oh cara... Eu vou morrer hoje? Ih... Mas o meu também é? É isso... Eu já tive bastante... Esse... É... Para... Essa... Conversa idiota está... Acabada... Vem... Vamos lá... Isso é... Tudo uma grande... Mentira... Vamos rápido para casa... É... Sim... Vamos lá... O trem não está funcionando... O que você quer dizer? Acalme-se... Uhul... Eu chequei outro e-mail... Você não lembra o que dizia? Suas estações estão... Fechadas... Se é verdade... Nós não poderemos usar os trens... Mas como... Podemos saber com certeza... A menos que a gente vá... O e-mail pode estar errado sobre isso... É... Podemos só esperar que sim... Ah... Eu quero concordar com ela... É... Eu estou com você... Não há sentido em... Ficar pensando sobre isso aqui... Vamos checar a estação mais próxima... Deus... Por favor... Deixe a estação de Shibuya aberta... Depois de deixar o cemitério... E... Anoteçando... E uso... De repente... Para... Ah... E saí do anoteçando... E uso... De repente... Para... Ei... Olhem... As estradas estão... Detonadas... Com carros arruinados... Outros veículos parecem ter sido abandonados... O que? É... O que aconteceu aqui? Que bagunça... Isso tudo aconteceu... Por causa que nós... Tivemos aquele blackout a noite? Blackout pode ser assustador... Não foi blackout... É... Acho mais provável... Que tenham sido os demônios... Ah... O que você quer dizer? É... As notícias... Não apareceram... Que a... Da... Da... Ponte de energia... Acidentes... Assim ruim... Não teriam acontecido... Então... Realmente é por causa dos demônios em Tóquio? Não há prova... Mas... Seria meio palpite... Vamos rápido... Estamos quase em Shibuya... Estação de Shibuya... Bem... Pelo menos tem bastante gente aqui... As ruas de... Miyamazuka... Estão... Cheias... Com a multidão... Ninguém pode se aproximar da estação de Shibuya... Você pode ver a força de defesa... Os veículos da força de defesa... Os veículos da força de defesa... E uma barricada... Depois da multidão... O gás venoso... Espalhou das áreas... É perigoso... Por favor... Fiquem longe da estação de Shibuya... Todas as linhas... Incluindo... Trios particulares... Estão afetados... Permaneçam calmas... Até o problema ser resolvido... Bloqueio da polícia... Estão... Em efeito... Agora... Ou... As linhas de Amanote... Incluindo... Os outros... Lugares... Todas as linhas... Então... Como... Vão sair... Do... Círculo de Amanote... Ei... O que está acontecendo aqui... Eu quero uma explicação... Certa... Sobre isso... A causa... Está... Sobre investigação... Até então... Por favor... Abodeça... Nossas instruções... Para assegurar... A segurança... De todo mundo... Pedimos... Para... Compreensão... E cooperação... Também... Estão... Procurando... A explosão... Que ocorreu... No cemitério Ayama... A noite... Se tiver... Alguma informação... Por favor... Informe... Os... Trabalhadores... Estão... Já livres... De desastre... Imediatamente... A... Sei lá... A... Multidão... É... Raivada... Aos poucos... Se aquieta... Ouvindo... A mensagem... Repetida... Da... Força de Defesa... Eventualmente... A multidão... Começa... A se dispersar... Enquanto... Eles... Estão... Desistindo... Droga... Não somente... Os... Trens... Não estão funcionando... Nós também... Não podemos... Chegar perto da estação... Ah... Aquela coisa... Sobre o vazamento de gás... É verdadeiro... Você acha que é por causa... Dos demônios... Também? Ah... É que eu não quero desanimar ela... Cara... Eu não acho que sim... Poderia ser... Eu não sei... Parece pra mim... Como a força de defesa... Estavam mentindo... Hã? Você não acha que eles... É... Colocaram todas essas barricadas... E bloquearam... A área toda... Da noite? Não... Parece como eles... Estavam preparando... Esse... Já estavam preparados... Só que adiantado... Espere... Isso quer dizer... É... Alguma coisa a mais acontecendo... Que nós não sabemos... Droga... Tudo naquele e-mail disso... Se tornou verdade... Desse jeito... Nós vamos... É... Por que não achamos um caminho... Vamos aumentar os números... É... Vamos dar esperança a eles... Né... Isso quer dizer... Mudar quanto tempo temos... Para... No Relógio da Morte? Boa ideia... Hã? Eu consegui animar ela... Mermaid Noé disse... Que o número muda... Baseado no que fazemos... Então vamos fazer uma coisa sobre isso... Aquela carta... Laplace... Sobre não escapar... Da... Areia de Amanote... E... Nós vamos morrer hoje... Vamos provar que está errado... Ha! Estou surpreso de ouvir... Isso de você... 007... Me chama de Bond... James Bond... Relógio da Morte... E... As Cartas de Laplace... E... São... Algorismo... De... Previsão... Que quer dizer... Que o Relógio da Morte... Usa... Essa carta de Laplace... Para dizer... O número calculado... A probabilidade... É muito alta... O processo... Passando... Deve ser realmente complicado... Ei... Devagar... O... Garoto Feiticeiro... Você... Está... Pouco a frente... De nós... Não... Cabeça de Ovo... Oh... Desculpe... É um ponto importante... Apesar que... Então... Escute... Como... Com o algoritmo complexo... Um erro... Poderia causar... Um grande erro... O que quer dizer... Que se... Fizermos certeza... Que as coisas... Na carta de Laplace... Não se tornem verdade... Sua previsão... Se torna... Inútil... Afetando... A leitura do Relógio da Morte... Mas... Quer dizer... Que nós... Não temos que morrer hoje? Ah... A gente pode não mudar... Parece que... É... Então... Temos uma chance... Ah... Eu prefiro animar ela... Não é certo... Que o resultado... Será... Mudado... Mas... É... Provavelmente seguro... Assumir... Que podemos mudar... O final... Ah... Isso é realmente possível? Haha... O que importa... Yuhu... É... Isso foi a sua ideia... Ah... Mas... Eu não sei... Todas essas coisas que você estava falando... Ha... É... Essa é Yuhu... Que eu conheço... Sem soar... Ok... Tudo bem... Vamos fazer o que pudermos... Para achar um meio... Para sair desse lockdown... Contanto que... Prevenimos... É... O que... A previsão... Daqueles e-mails... Podemos derrotar o relógio da morte... É... Vamos lá... Mesmo se a área dentro do Yamanote está trancada... Deve haver uma saída secreta... Certo... Mas teremos que tomar cuidado... A polícia... E a força de defesa... Por quê? Nós temos os compis conosco... Com nós... Isso aqui não seria... Negócio... Porque... Provavelmente eles não saberiam... Mas... A gente estava no cemitério... Que explodiu... Está certo... O cara da força de defesa... Na estação... Diz que eles estavam procurando... É... Explosão... Se eles... Nos deterem... Eles podem tirar nossos compis... Ah... Sim... Ok... Então... É... Quando o comp detecta demônios... A palavra batalha... Aparecerá no local... E te avisará... Muitas das batalhas... Não pode ser evitado... Mas você pode... Fugir... De algumas... Durante a... A batalha... Uau... 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 Então... Eu tenho que prestar atenção... O que eu vou fazer agora... Estranho... Apareceu uma criatura a mais... Ali... É o personagem novo... Olha... Tem batalha livre... Problema... Hum... Será que... Só que a batalha livre... Não tem... A batalha... A... Livre ali... Ela não tem relógio... Então eu acho que eu não vou perder tempo... Só que aqui ó... Eu posso gastar meia hora... Falando com a Tsuru... Meia hora falando com a Yuzu... Ou meia hora falando com essa... Essa terceira pessoa... Que seria... O mais... Urgente... Tá vendo que tem um... Hum... Olhar... A linha... Ah... Mas só que... É só olhar a linha... Não tenho certeza que vai ter resultado... Ah... Eu posso avançar o tempo? Mas pra que que eu vou perder... Um... Meia hora que eu posso usar? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar... E vou ver se entrar na batalha... Não... Como eu falo... Se entrar na batalha... Não... Alterar o tempo... Se não alterar... Beleza! A demonios aqui também... Todo mundo não ficar em problema... Se deixarmos eles... É... É... A solta... Melhor cuidarmos deles... Se você estiver em perigo... Ou simplesmente quer deixar... Você pode escapar das batalhas... Pra fazer assim... Abra o sistema... E selecione... Retirada... Derrotar todos os humanos... Ou o grupo morrer... É... Nosso grupo aí... Aeee... Hehehe... Hehehe... Tá... Não precisa ser um expert... Pra ver... Que eu mexi ali... Na vida deles... E eu também vou mexer... Na... Depois eu vou mexer... No... MP... Eu falei... Eu jogo com vantagem... Porque... Tem muitas séries... Pra fazer... E toda ajuda... Que eu puder... Ter... Eu vou usar... Simplesmente... Eu to equilibrando... A... As chances aqui... Os criadores do jogo... Diminuem... E eu aumento... Então... Vamos... Ah não... Tem que colocar posição... Né... Eu dou essa salvada... Que deu pra ver... Que limpou... Limpou o som... Colocar os dois... Pra enfrentar ali... Deixar ela... Pra enfrentar aquele... Gato... Tá... Na hora... Do... Duelo... Pô... Mas não é sacanagem isso? Até em... É por isso que eu vou... Eu vou mexer... Com o MP também... Porrada... Porrada... Pô... É muita sacanagem... Mandar logo... 3 inimigos... Mas... Da pra ver... Aqui... Vou mostrar... Tá vendo? Isso quer dizer... Que a gente pode levar... Cada personagem... Eu acho que pode levar dois personas Ah, são demônios eu não vou chamar de persona Porque nem todos os demônios são realmente... São realmente... Ah, tem duas magias, olha o miracle que acontece Quer dizer que, sei lá, pode isso Pode ser que... Ih, mas aí eu aumentei Eu aumentei no máximo A força dele Ah, beleza, o nosso cobalt está vivo de novo É isso que eu falei Eu sou agora um deus É cheio dessas palhaçadas No... Nos persona, negócio A pessoa ganha um pouquinho de poder e já fala que é um deus Eu acho que é... É um dos... Acho que é um dos Shin Megami Tensei Que eu tinha no PS2 No qual o mundo ia pro saco E o carinha principal Ele absorvia a alma de demônio Pra ganhar poderes Eu não lembro o nome agora Só que tipo... Os nossos amigos, no início Eles no jogo, eles ficam com medo Mas depois... Nossa, tem mais bicho ali Mas depois... Eles... Eles viram uns merdas Eles se encontram com seres poderosos E aí... E aí... De repente... Eles... É... De repente... Eles pegam e... Estão se considerando deuses E se tornam merdas Porque eles falam... Ah... Se você não se juntar a mim Você vai ser meu inimigo Acho que a única que fica legalzinha lá É o... Ae... É o... É a professora Mas ela também se junta a uma criatura poderosa Que legal Eu posso... Ele... Ele já tá sendo invocado Mas tipo... Acho que se ele tiver pouca vida Eu posso... Puxa-lo de volta Ah... Mas que bosta Nossa... Tem que tomar cuidado com isso Tá vendo o Atsuro ali, né? Ele tava com a vida no máximo Mas quando ele é uma criatura Ele aumentou de nível Ele... A vida dele voltou... Ao que era Pô... Isso aí pode ser perigoso em alguma batalha Eu vou dar uma olhada melhor depois É... Mas vamos dizer assim... Nosso poder do... Não... Justamente ele vai atacar... O... Herói Eu posso usar o Aji, né? Estranho... A magia de fogo Eu acho que eu consegui do... Do Cobalt Então... Ah... Ele tava me atacando Então... E olha lá... O Cobalt Deve ter diminuido a vida dele Eles estão com vida... Acho que a magia dela não anda muito efeito Acho que o ataque normal é mais forte Ah... Que boa... A magia dela... Ah... Só que agora foi merda... Ele fugiu... Acho que ele fugiu... Covarde... O Cobalt... Ele... O Cobalt... Ele... O Cobalt... O Cobalt... Acho que dá um jeito desse Ogro primeiro... Olha lá... Ele usa aquela habilidade dele de... Ah... Beleza... Ele é fraco com trovão... Ele usa aquela habilidade dele de ficar agressivo e aumentar o ataque... Só que ele perde vida por causa disso... Pô... Eles deram um ataque F... Pô... Eles deram um ataque F... Só que o que eu vou fazer... Eu acho que eu vou... Ah... Perdi o movimento... Acho que eu vou... Só que não tem item... Agora que eu to vendo... Não tem item... Eu dependo da habilidade deles... Ordens... Despender... Retirar... Pra minha vez... Eu lembro que ele falou que... Quando o líder é derrotado... O... O grupo é... Beleza... Aproveitar e curar ele... Quando o líder é derrotado... O grupo inteiro perde... Eu acho que só vale pro... No caso... Acho que o Ogro... Não... Acho que a criatura do meio é o líder... Ae... Olha só o que o meu movimento faz... Então... É assim... O... Ser do meio é o líder... Se ele morrer... O grupo inteiro dele perde... Olha lá... Que? Eu vou matar ele... Já gastei tudo... É isso mesmo... Então eu tenho que concentrar o meu ataque... No monstro que tiver no meio... É isso mesmo... É isso mesmo... Então é isso ai meu povo... Agora eu vou perder um pouco de tempo... Nessa batalha livre... O meu... O personagem principal... Ele tá com a... Ele tá com o status de tudo no máximo... Mas eu tenho que aumentar do... Do... Do Atsuri... Da Yuzu... E o... Yuhu... Yuhu... Vamos chamar Yuhu... E a dela também... Pra... Não morrer em batalha facilmente... E ai a gente... Eu vou ganhar alguns níveis aqui... Porque a gente não perde tempo... Indo pra... Batalha... Free... E ai eu... E ai eu... Depois eu faço os eventos... Mas é isso ai meu povo... Então... Tudo trancado... A... Força e defesa não quer... Revelar... E a gente... Volta ai no próximo episódio... Então ta la... Tudo de bom... E... Fui!